Bora mais uma Tá vendo? Nossa senhora! Paredão GT Luiz Paredão! Essa eu fiz pra novinha que o namorado não dava atenção Essa eu fiz pra novinha que o namorado não dava atenção Deixa essa pede de lado e vem curtir ao som do paredão Dá pra novinha Que o namorado não dava atenção Aproveita mais o trampo e grã Pra ele te ver descendo até ao chão Aproveita mais o trampo e grã Pra ele te ver descendo até ao chão E vê Tá osso! Tá denso! Mas a novinha continua descendo Mas a juju tá descendo Tá osso! Tá denso! Tá osso, tá abenço, tá osso, tá abenço Mas a novinha continua a descer É, se eu fiz pra novinha que o namorado não dava atenção É, se eu fiz pra novinha que o namorado não dava atenção Deixa essa pete de lado e vem curtir o som do paredão Deixa essa pete de lado e vem curtir o esparedão Aproveita mais um snap grau pra ele te ver descendo até o chão Aproveita mais um snap grau pra ele te ver descendo até o chão Deixa essa pete de lado e vem curtir o som do paredão Tá osso, tá osso, tá osso, tá abenço, tá osso, tá abenço Mas a novinha continua a descer Tá osso, tá abenço, tá osso, tá abenço, tá osso, tá abenço Mas a juju tá abenço, tá osso, tá abenço, tá osso, tá abenço, tá osso Mas a novinha continua a descer Eita, menino! Mas se essa menina é problema É cheia de esquema É complicada Você pensa que ela é calma Mas só que tem alma de pipa bombada Fala que vai pra casa das amigas Desde a mãe e pro pai Portanto roubar por baixo Parece uma linha fininha e sai Hoje vou chamar A gata vai perder a linha Vai curtir com essa amiguinha Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vou chamar a gata é minha Mas hoje eu vou perder a linha Vai curtir com essa amiguinha Precarra todo mundo em frente E nessa rama, e nessa rama Vem essa rama Vem essa rama Vem essa rama Vem essa rama Vai remolando o Sousa Que eu chamo de serraça Vem essa rama 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 Mas se essa menina é problema É cheia de esquema É complicada Você pensa que ela é calma Mas só que tem alma de pipa bombada Fala que vai pra casa das amigas Desde a mãe e pro pai Portanto roubar por baixo Parece Mostra o teu swing Vai E hoje eu vou chamar Vai Vai Hoje o negócio vai ficar bom Vem essa rama Hoje eu vou chamar o pobre minha Vai Essa gata vai perder a minha Vai Vai Pode mexer оть o o salzinho que ela gosta Vai Revolando o Sousa até o chão Vem . Ela não é santa, mas ela faz milagre Ela não é santa, mas ela faz milagre Chiro do cavaco, ela senta com maldade Já vindo o paredão, não vem a cena Senta, 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 senta com maldade Senta, 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 senta com maldade Senta, 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 senta com maldade Senta, 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 senta Senta com maldade, tá fazendo bem gostoso Do jeito que o Blaze em nós Ela vai de frente, ela vai de costa Fazendo bem gostoso Do jeito que o papai gosta Ela vai de frente, ela vai de frente Você tá senta, 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 senta com maldade Você tá senta, 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 senta e tá com maldade Você tá senta, 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 senta e tá com maldade Ela não é santa, mas ela faz milagre Nem churro do cavaco, ela senta com maldade Grave do paredão Senta, 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 senta Senta com maldade 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 Tá fazendo bem gostoso O cheio Ô galega Ela vai de frente, ela vai de costa Fazendo bem gostoso, jeito que o crazy gosta Ela vai de frente, ela vai Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta com a mão, senta, senta, senta Senta com a mão, senta, 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 senta Deixa que eu sinto, parceiro Para, Ju, melhor Eu sinto Para, derrubar, para, de certo, para É meu contegório, viu? Atenção, malandrinhas Essa é a hora, os filhos Para, Ju, melhor Ou vai, banda E até, loca, tô brincando com o bom Eu tô brincando com o bom O dançar melhor, abanço, sempre me achou Chama o Bob, Ed, chama o Bob Ou vai, banda, e até, loca, tô brincando com o bom Se tá perdido Eu não vou mais parar, cê vai aguentar, não vou mais parar Chama a bala brilha, ou vai malandra, e tá louca, tô brincando com o bumbum Ou vai malandra, e tá louca, tô brincando com a jantos de barba do swing da pegada Eu não vou mais parar, cê vai aguentar, não vou mais parar Não vou mais parar, cê vai aguentar, chama a bala brilha, ou vai malandra, e tá louca, tô brincando com o bumbum Ou vai malandra, e tá louca, tô brincando com a jantos de barba do swing da pegada Chama a bala brilha, ou vai malandra, e tá louca, tô brincando com a jantos de barba do swing da pegada Eu não vou mais parar, cê vai aguentar, e tá louca, tô brincando com a jantos de barba do swing da pegada Chama a bala brilha, ou vai malandra, e tá louca, tô brincando com a jantos de barba do swing da pegada Chama a bala brilha, e tá louca, tô brincando com a jantos de barba do swing da pegada Chama a bala brilha, e tá louca, tô brincando com a jantos de barba do swing da pegada Chama a bala brilha, e tá louca, tô brincando com a jantos de barba do swing da pegada Vai de linha Chama a bala brilha, e tá louca, tô brincando com a jantos de barba do swing da pegada Quem nasceu periga, nunca vai ser diva, quem nasceu periga Eu já nasci no salto, quis e sambando nas inimigas, já nasci no salto, quis e sambando Desde pequena já queria ser melhor que eu, sonhava com a minha barba e tudo que era meu A periguete me dava tudo que eu fazia, e sanduela dava mole pro meu cor E hoje em dia recalcada, não quer nem saber, tudo que eu posto ela já dá contra o C, contra o V É muita dança dessa bicha, eu vou te dizer, e não cantar esse refrão, também vai ser Também vai ser diva, quem nasceu, quer isso diva Samba, samba, quem nasceu periga, eu já nasci no salto, quis e sambando nas inimigas Nasci no salto, quis e sambando nas inimigas E nasceu periga, nunca vai ser desculpa, nasceu periga Eu já nasci no salto, quis e sambando Eu já nasci no salto, quis e sambando nas inimigas Ai, Julinha! Vai lá, que não é dinheiro Ei, 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 ei Ei, 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 ei Uh! Mais sucesso, paizinho! Aí dentro, Jeffy! Hoje ela saiu de casa, só pensando em mexer, mexer Sem segundas, intenções, sem tocar, sem beijar, ela não vai se envolver Juju é uma loucura, fazendo a proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E aí, ei, 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 ei Boja de fazer o tá, 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 tá tudo Ficando e mostrando o olhar desse bombô Tá, tá, tá tudo Ficando e mostrando Vai mexendo o bombô 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 Faz um movimento, vem! Vem! Tá, 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 tá tudo Ficando e mostrando o olhar desse bombô Tá, tá, tá tudo Ficando e mostrando Hoje eu não saio de casa, só pensando em mexer, mexer Sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar Sem bobejo, Juju é uma loucura Fazendo a dor e vida, irmã nem postura Depois da meia-dote é filme com censura Sensualidade pura e pobre, alemão a loucura Fazendo a proibida, irmã nem postura Depois da meia-dote é filme com censura Sensualidade pura e legal Boja de fazer um trá, 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 tru, tru Ficando e machando, vai mexer no bumbum Trá, trá, tru, tru, tru Ficando e machando, vai mexer no bumbum Faz um movimento no talento Tá mexendo no bumbum, tá mexendo no bumbum Faz um movimento no talento Tá, 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 tru, tru Ficando e machando, vai mexer no bumbum Tá, 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 tru, tru Ficando e machando Mas o LGF, ô Mas o LGF, ô O LGF, ô O LGF, ô Oi, oi, oi Eita, menino Isso? Sim, menino Se não é G12 pra consertar meus erros Pegada já tava com muita saudade de mim Alguém voltou, Alguém voltou Alguém voltou, Alguém voltou Vai pro baile da gaiola das Tés com vontade Vai pro baile do Elipa das Tés com vontade Vai pro baile da gaiola das Tés com vontade Ninguém nasce namorando, Ninguém morre de amor pegado Tá comemorando porque a Juju voltou Ninguém nasce namorando, Ninguém morre de amor Estava comemorando porque a Juju voltou Agora outro tá pegando, Tem mundo, Espaçou Quem pega não tá reclamando Que a papel tem robô, Hoje tem open bar de beijos Jorubiga e Gatoala, Não quer mais namorico Oitaca, 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 Taca Táca Taca Rabotaca Oitaca, Oitaca Taca Abotaca, Oitaca Chama, Chama Que só tava com muita saudade de mim Alguém voltou Pra safra! Achei e voltou, a sacanagem, achei e voltou Achei e voltou, a sacanagem, pegada, jatada, já me dá saudades De mim Juju voltou, a sacanagem, se Ju voltou A sacanagem, achei e voltou, a sacanagem, voltei e voltou A sacanagem, voltei e playzinho, a melhor das regras E vai pro baile da favela e desce, desce com vontade Vai pro baile do Elip, desce, desce com vontade Ela empina, dando bala de maldade, ela empina Desce, desce com vontade Ninguém nasce namorando, ninguém morre de amor A pista tá comemorando, o que a Juju voltou Ninguém nasce namorando, ninguém morre de amor Obrigada, tá comemorando, calma aí macho Agora o outro tá pegando, o tempo do mês passou Quem pega não tá pegando Gato, 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 gato Uma bela não quer, mas na burica ela só quer no fim Pegada, já tava com muita saudade de mim Ele já estava junto a fazer muita saudade de mim Ele já estava junto a saudade de mim Olha quem voltou, olha sacana Está sacana, está sacana E eu já vou cruzar Eu já vou cruzar Já vou cruzar E eu já vou cruzar E eu já vou cruzar A sacanagem, o jejum Playmix gravando tudo ao vivo Diretamente do Sempre Belo Show Osasco Osasco é mal Vamos cantar o que é sucesso, turma boa Alô, dono do bar Puxa uma nota Que hoje eu vou embriagar Me desce mais uma cerveja Que hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa Quem veio pra cá hoje é ex-solteiro, faz barulho G12, meu batera G12 Bota no swing da pegada G12 Isso é a pegada dos dois E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Só quem tá solteiro, quem tá bebendo Solta a voz que eu quero ouvir, geral Vem! Alô, dono do bar Ei! Que isso? Salto Os cachaçeros de pompão As cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma nota Quem gostou Vou embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma nota Que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não Pra play Gravando tudo ao vivo Semaral Semaral Alô, dono do bar Puxa uma nota Que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja E hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa É parceiro Luiz do Paredão Com o Paredão do GT Uma porrada de som, vagabundo Alô, dono do bar Alô, dono do bar Alô, dono do bar A melhor de todas as melhores A melhor de todas as melhores Eu confiei Eu confiei Entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Essa parça de amor Essa parça de amor Que sabe cantar E para... E me apaixão Obrigado Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Abre o jogo Acabou Pra que esconder Esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa parça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Baredão GT Isso é pegada dos players Falando de amor Meu amor favorito Meu amor favorito Luiz, luiz, luiz Baredão E me pega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Cê tá na minha e eu também te quero Traga de besteira, o nosso caso é sério E me pega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Cê tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que pra mim Já tô achatando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando um brinzinho, um patagão, um amor Eu te agarrei, malvinha, pode vá Te conquistei, malvinha, pode vá Eu te beijei, malvinha, por malvinha, por malvinha Eu te agarrei, malvinha, pode vá Te conquistei, malvinha, pode vá Eu te beijei, malvinha, por malvinha E relaxa, você tava aqui, eu também te quero Traga de besteira, o nosso caso é sério E me pega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Eu vou pra aí porque a noite tá fria Eu te beijar, malvinha, por malvinha Eu te agarrei, malvinha, pode vá Te conquistei, malvinha, pode vá Eu te beijei, malvinha, por malvinha Eu te beijei, malvinha, por malvinha Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E agora vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um bacharinho Para poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo Só queria pra perguntar Se foi divertido, me trair E a outra coisa estava aqui Quando o playzinho falou da lingerie E comprou pra ti Tanto que eu te dei Porque eu te beijar, me trair, me trair, me trair, me trair Sou ingrata Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Agora vou ligar pra ela Agora vou ligar pra ela Para a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um bacharinho Para poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo Tô aqui pra perguntar Se foi divertido, me trair A outra coisa estava aqui Quando o playzinho falou da lingerie Me comprou pra ti Tanto que eu te dei Que se confiei Aonde que eu errei Sou ingrata Sou ingrata Luz, para não Para não, chefei Tá pegado nos players Aí dentro